Podemos começar com o Balada do Medo? Tranquilo. Você prefere assistir o vídeo primeiro e depois a gente conversar? Você quer contar um pouco da história dela, da motivação? Pode rolar o vídeo, depois a gente conversa, tá tranquilo. Tá legal. Então vamos botar aqui, o Balada do Medo. Mas como a Medila? É. As palavras sábias que o louco recitou Ninguém leu, ninguém escutou Hoje está tudo muito claro e real Todos lutam por um ideal O que era belo antigamente, hoje é saudade Todos temem a própria idade O que as pessoas temiam, finalmente aconteceu Todos pensam que um pouco só morreu Nossos ídolos desaparecerão Uns surgirão e outros já morrerão Não só tenho os discos na viola e esse medo Sinto que tô velho e moro todo cedo O rio de lembranças é muito natural O rio de lembranças é muito natural Portanto, eu sei, é uma liberdade Eu sei, é uma liberdade Sou livre e perco numa cidade Profetas nascerão de uma geração Rica em ódio, pobre em coração Estou perdido em sonhos, revoltas e depressões Que me dão abrigo pra fortes emoções Nossos ídolos desapareceram Uns fugirão, outros aborreram Eu só tenho os discos, aviole esse medo Sinto que estou velho e moro pouco cedo Nossos ídolos desapareceram Uns envelheceram, outros já morreram Eu só tenho os discos, aviole esse medo Sinto que estou velho e moro pouco cedo Música Balada do medo E aí, Matom, conta pra gente, onde é que surgiu a ideia de fazer essa canção? Qual foi a motivação dela? É, ô Sarginha, primeiro eu tenho que pôr na frente meu estilo musical Em relação à música, né? Antes da letra É uma balada mesmo, de acordo com minhas influências Bob Dylan, Neil Young, o Roger Maguim, o Lugby Berthes Aquelas bandas dos anos 60, início dos anos 70 Isso eu trago essa influência, né? Aqui no Brasil, que sai Guarabeira Que tem muitas baladas assim que eu... Sim, sim Que tem a ver comigo, né? A primeira parte em relação a essa música é a parte musical, a melodia E a balada do medo é assim, né? A gente quando começa a ver as coisas de uma maneira que assusta a gente, né? A gente fica um pouco meio retraído, meio encolhido Sabendo, não sabendo direito pra onde as coisas vão, o que vai acontecer O quanto diz aqui, as palavras sábias que o louco recitou Ninguém leu, ninguém escutou Esse louco pode ser um homem, pode ser um profeta Pode ser um sábio, pode ser um... o que for Falando na parte espírita ou religiosa Jesus, quando começou a pregar, eu achava que ele era um louco, né? Que ele era um revolucionário Que ele era... que ele era um... trazer ideias novas, né? Então, pode ser até um pouco por esse lado também Mas eu, sinceramente, não pensei muito em termos religiosos, não Até porque quando eu fiz essa música, eu não era espírita ainda, né? Foi mais reflexão em relação ao que eu senti Na época e sinto ainda, né? Só que trazendo para os tempos atuais, essa música, eu acho que tem muito a ver Tem um trecho aqui que diz Lá no finalzinho Profetas nasceram de uma geração Rica em ódio, pobre em coração Isso eu nem preciso falar muito, né? Para ver o que está acontecendo aí Vamos falar do Brasil Quero falar muito sobre o Brasil não, porque já esgotou muito um pouquinho isso aí Mas você vê lá Israel com a Palestina E é uma situação que eu não entendo muito Por exemplo, vamos falar um pouquinho da política em relação a essa música Tem um pouco de política também Poxa, se Israel conseguiu ser um país Por que a Palestina não pode ser? Então eu não entendo muito essa conta não, sabe? Porque não dá uma terra Esse babado é complicado Porque não dá uma terra para a Palestina também, cara? Então é isso aí Eles gostam de criar o caos, né? E a gente fica assim No meio desse caos todo Essa confusão toda Fica um pouco retraído Fica meio... Vamos ver, vamos ver o que está acontecendo aí Vamos segurar a onda Tem um pedaço que diz aqui A solidão é uma liberdade Sou livre e me perco numa cidade Quer dizer A solidão é ser livre para ser sozinho Mas você chega num lugar assim Você não sabe direito como agir Você fica meio retraído Meio com medo Não sabe qual vai ser a reação das pessoas, né? É mais ou menos por aí Nesse tipo de reflexão Que foi feita essa música Eu acho lamentual Embora eu tenha feito ela Quando não era espírita Mas acho que tem muita a ver Eu achei uma coisa interessante aqui Até em termos de identificação, talvez Que você fala um pouco Com o nosso medo de envelhecer, né? É Exatamente Ou seja, o que nos espera O que é ser E à medida que a gente vai chegando Isso eu falo de cada etapa Pensando aqui, né? Então eu me lembro Quando eu tinha 10 anos Eu imaginava o que deve ser Uma pessoa de 20 anos Sim 20 anos Você é uma pessoa Que está começando a vida profissional Provavelmente Nossa, deve ser Aí você chega nos 20 anos E quando a gente tem 10 E olha para 20 É um idoso, né? Verdade Aí a gente se olha com 20 E percebe o cômodo A gente é novo E por aí vai, né? Chegar nos 30 Eu me lembro que eu tive uma crise Nos 30 anos, né? Aquela crise Sim, sim Que eles chamam de inferno astral 40 nem pensar E agora eu fiz 60 É Aí eu virei oficialmente idoso Idoso, né? E aí eu olho para mim Falei, cara Não com a disposição da nada É o caminho Eu tenho uma vida normal Sabe? Pô Sim, lógico Você tem uma dozinha aqui Outro ali, né? Isso aí não tem jeito, né? É lombar Mas, nossa A disposição da vida Eu tenho mais disposição Do que eu tinha com meus 20 e poucos Sim, sim Todos os sentidos Então Você percebe E com experiência, né? É, verdade Com experiência Então Mas a gente tem um medo, né? Sim O medo de vai ficar velho Vai ser ultrapassado Inclusive em termos de cabeça, Martão Estava começando com a minha esposa aqui Eu tenho uma cabeça muito mais aberta hoje Vamos dizer assim Muito menos Carola Sim Uma coisa que eu detesto É a gente Carola, cara Sim Sim Me perdoem, né? Eu não sou muito fã também, não Não Carolice, espírita, católica Não, não Aquela coisa Em todos os sentidos Em todas as situações Eu já fui meio Carola, sabe? Já fui meio assim E hoje em dia eu olho para as coisas Na vida com muito mais leveza Com muito mais tranquilidade, cara Com um senso de humor até mais Mais apurado Quando eu era jovem Eu me sinto mais jovem de cabeça Do que eu era com meus vinte e poucos anos É Você falou Quando você tinha uns dez Pensava nos vinte Eu também fui por aí Só que a minha idade era vinte e cinco Como é que vai ser Quando eu tinha vinte e cinco anos A gente tem um barco Que são os quatorze anos, né, Martão? Para poder entrar no cinema, né? Quatorze anos Como é que vai ser daqui a dez anos Com vinte e cinco anos Aí tu foi Minha meta era fazer quatorze anos Para poder falsificar uma carteira De caderneta da escola Para tentar entrar em filme de quatorze anos E tal Aí você faz quatorze, né? Sim E a gente fica com essa Com medo de que as coisas vão passar, né? E às vezes a gente tem aquela cabeça De que tudo no nosso tempo, né? No meu tempo Sim O pior de tudo Nessas fases todas Que eu acho O pior de tudo É você ficar Se ficar grilando Tipo assim Pô, poderia ter feito aquilo Você não pode entrar nessa, cara Que é ruim pra caramba Aí Você não Te dá uma Derrubadazinha Tem uma outra letra Que eu falo sobre isso também Não sei se eu passei pra você Outra música aí Mas é isso sim, cara A gente pensa que a idade Vai demorar a chegar A velhice, né? Mas chega rápido demais, cara Chega muito rápido Quando você olha Nossa Mas tem uma coisa Eu tô com você Em relação de cabeça, cara Minha cabeça hoje Tá muito boa Em relação a isso, tá? Tipo assim Até umas brincadeirinhas De quinta série Eu costumo fazer com a molecada aqui, cara Essas piadinhas É, cara Eu acho uma maneira De identificar Isso não é ser outra coisa Isso não é ser carola De ser muito assim Eu não sou muito assim, não Sabe? A rigidez do espiritismo Por exemplo Eu tô um pouco fora disso, sabe? Eu não me enquadro muito bem nisso, não Tá? Eu não sei porque eu cheguei tarde No espiritismo Talvez eu não tenha entendido bem ainda Como é que é Mas É o meu jeito de ser Eu faço minha parte lá Faço o que eu tenho que fazer Mas eu não gosto de ser Essa rigidez Que o espiritismo Algumas casas tem Alguns espíritas tem Não sou muito fã não, sabe? Acho que tem que ter mais leveza Assim Tem que sorrir mais, sabe? As pessoas estão muito sérias, cara Eu acho que tem que sorrir mais um pouquinho A pessoa confunde, né? A alegria com falta de seriedade, né? Sim, exatamente 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 Você pode ser uma pessoa leve Com responsabilidade Nada impede Não, não Agora que você faz muita referência A questão dos ídolos, né? Nossos ídolos desapareceram Lembra até como nossos pais, né? Ficou um negócio que deu pior Sim, é Dois, deu pior Nossos ídolos ainda É É porque eu tive muito ídolos assim Antes da idade do espiritismo Tipo assim, né? Eu vim da família católica, né? Até a primeira comunhão Aquela coisa de missa Depois da primeira comunhão Vazei Fulei fora, né? Aí eu peguei como referência A música, né? Aí eu comecei a tocar violão Tal Gostava muito de um rock and roll Dos anos 60, 70 E são músicas maravilhosas Que até hoje eu escuto, né? Eu tive Tive Tem vários ídolos e tive, né? E a gente fica Assim a nossa passagem pela vida Aí tu vai Você leva Traz ele junto com você, né? Vem trazendo Acho que as canções que você faz Sempre se lembra de alguma Assim, procuro lembrar De alguma influência Desses ídolos, né? E são vários, cara Acho que eu nem vou Citar o nome aqui Que eu vou ficar Há muito tempo citando Um dos ídolos do meu Foi o John Lennon Um, a Bob Dylan São ídolos assim Em termos de música, sabe? Eu tenho mais ídolos Em termos de música Do que em qualquer outra situação, né? Hoje, é claro São pessoas igual nós Mas a música diferencia muito, né? Muito dá uma Enquanto deu uma voz Uma voz do John Lennon Cantando Mind Games, por exemplo Uma coisa muito séria, cara Muito impressionante De como é que uma pessoa Pode compor uma canção Tão linda, né? Daquele jeito E a interpretação dele Difícil de cantar, cara Isso marca, cara Essa música é de 74 É de 74 Essa música, 73 E eu escuto ela até hoje Com o maior prazer, rapaz São músicas Que ficam eternas, né, cara? É verdade E eu, engraçado Agora, o que que tá acontecendo? Eu também sou muito assim, cara Eu ouço muito Eu tenho minhas playlists e tal Mas eu ouço São as coisas que eu ouvia lá atrás Sim, eu também Aqui o pessoal aqui de casa Minha esposa ainda se abre um pouco Pra ouvir coisas que estão surgindo Porque o que acontece É que o que é divulgado Em termos de música E faz sucesso É uma coisa realmente muito ruim Muito, muito fácil É muito Péssima a qualidade de letra De música Disso tudo Mas Existe gente boa Fazendo coisa boa Se você procurar Você encontra Então minha esposa Volta e meia Me mostra Sim Olha, já viu esse rapaz aqui Novinho Cara, músicas lindas Uma voz linda Sabe? Já viu essa moça aqui E tal Essa aqui Aí você vai vendo Tem uma rapaziada muito boa Fazendo uma coisa Sim Bacana Mas eles não tem espaço Não tem mídia Não tem Não tem Não tem Não tem E aí uma questão Isso é uma realidade De retroalimentação Entre o que as pessoas Querem consumir E o que você quer oferecer E aí você às vezes Controla esse desejo Das pessoas Porque você Uma vez eu estava vendo Um vídeo sobre isso Você A produção musical Quando você faz Coisas medíocres É uma produção Muito mais barata Sim Você consegue fazer Muito mais coisas Com poucas notas Ali Alternando o ritmo Então você Produz mais Sabe? Então você Para você produzir Um Lobby road Da vida Sim Conheço Traz de você É Não É Quanto tempo Né? Quanto esforço Qual o custo Claro Sim E tem isso também Nessa radinha Antes da música Essas músicas antigas Que ficam marcantes São tão boas as músicas Porque não aparece Se as pessoas boas Não tem espaço hoje Que tipo assim Cara Eu fico sem interesse De ouvir coisas novas Sabe? Eu perco o interesse Pois é Eu gosto de ouvir Que são tão boas Que Por que que eu vi Com mais outras Eu estou me abrindo Mais agora isso Sabe? De conhecer coisa nova E coisas boas Novas Né? Para isso eu tenho A ajuda do pessoal Aqui de casa É Tem uma pergunta Não sei quem falou Rapaz Que Você não vai Você pode Ter uma encarnação Duas em ter Você não vai escutar Todas as músicas Que existem no mundo Não tem como você Ouvir todas as músicas É impossível Sim É muita coisa Para você ouvir Assim As coisas boas Esquece essas coisas ruins É isso Então precisa ficar Com as coisas antigas É E quando a gente Fala dos ídolos Uma vez surgiu Uma discussão dessa Num grupo nosso De arte espírita Mesmo Estava falando Da Você tem a obra Do artista E você tem a postura Moral do artista Sim Né? Então você vai falar Do Mozart O Mozart compunha Coisas divinas Sim Né? Mas tinha um comportamento Sim O tanto quanto Conturbado Vamos dizer assim Muito louco É Só que Cara Fico pensando Quem somos nós Para julgar Ou estabelecer Qualquer juízo de valor Quanto a moral alheia Sim É verdade Como é que a gente Pode dizer Fulano Era assim Cicano Eu sou algum Ser iluminado Que tem direito De julgar isso Não tem como julgar Não tem Então é claro Que você pode Não aprovar Determinadas atitudes Então a gente tem Muitos desses Ídolos Somente do rock Você tem A maioria deles Tem problemas Com relação A drogas E a gente Não sabe exatamente Por que Mas estima Que eles entram Na vida Entra numa loucura Tão grande Sim E eles são tão expostos A isso Tanta gente colocando Isso na mão deles Que eles Meio que piram Mesmo E acabam entrando São poucos artistas Que não Que não entram nessa É Verdade E é difícil E às vezes A gente fica até mal visto Mas sabe o que acontece Sardinha Mas as músicas Desses caras São tão maravilhosas Que eu nem vejo O comportamento deles Que eu não esqueço Completamente Pois é Tem que ser a obra É Tem que ser a obra Não tem A questão moral Entre ele e Deus Exatamente É lógico que Se ele tem um comportamento Você não vai necessariamente Repetir aquele comportamento Claro É um jogador de futebol Sim O cara joga pra caramba Eu quero ele no meu time Cara Mas A não ser que seja Um estuprador Um criminoso Sim Claro Nesse nível não Mas É Mas o cara Sei lá É vaidoso Ele é não sei quem É marrento O cara Mas ele Resolve Ali no que ele tem que fazer E isso tem Todas as situações No movimento espírita Tem esses caras Esses vaidosos Mas são uns caras Que Sabem das coisas Tem um comportamento Um pouco diferente Da obra que eles criam Mas Isso aí já não é problema nosso Se a obra é legal Vamos O nosso lado é assim É avaliar o que eles transmitem Para as pessoas O quanto está aderente ou não A doutrina espírita Na sua essência Kardeciana E julgar a obra E aí uma coisa complicada Porque Muitas vezes você vai julgar A obra de determinados Médiuns Ou determinados espíritos Você vai apontar ali Possíveis inconsistências Ou coisas que você Simplesmente não concorda E você é confrontado Pelas pessoas Quem é você Para falar do fulano É Fulano tem obra social Maravilhosa Mas cara Eu não estou falando do fulano Quando você publica um livro Você está sujeitando a crítica Sim, claro E o que você fala do livro É do livro Se a pessoa Tem obra social Ou se a pessoa Isso ou aquilo Ou se faz coisa errada É uma questão entre ela e Deus É outra coisa É verdade Sempre é isso E está rolando muito isso Depois de 2018 Então parece que o negócio Ficou as claras Isso aí Sim E aí É claro Então assim Eu posso aqui citar Uma frase de um orador Que eu não suporte o cara Olha Mas isso que ele falou Eu concordo Sim, exatamente Não quer dizer que eu idolatro Aquela pessoa Exatamente Aquela pessoa é ela Eu não tenho nem que idolatrar Nem que espinafrar a pessoa Eu posso concordar ou não Com os valores dela Com o que ela prega Como ela se comporta É tipo aquela parábola Do homem de bem As pessoas falam assim Poxa, eu nunca vou ser o homem de bem Mas ali a questão não é você ser o homem de bem É você tentar ser o melhor possível Sim É isso Ter pelo menos aquele parâmetro Você tem aquele paradigma ali Que você deve alcançar Eu acho que você vai se aproximando daqui Se você pensar Poxa, eu tenho que ser isso tudo Você nunca vai ser, cara Assim Eu acho Se você procurar se esforçar Fazer da melhor maneira O que for possível Já está no caminho Agora, voltando à letra da música Tem uma coisa que eu achei interessante também Quando você fala do Rio de Lembranças O Rio de Lembranças é muito natural Corre com o tempo em fuga ao irreal É Exatamente Você quer falar? Pode falar Não, não Eu queria que você falasse mais sobre essa frase Não, porque o que acontece O Rio de Lembranças É as lembranças que vêm na sua mente E as lembranças boas, principalmente Você, hoje, você vê que a sua vida não está tão legal Que os acontecimentos não estão legais Ou pessoas que você já perderam Ou situações que você já passou E não voltam mais Aí você cria esse Rio de Lembranças Quer dizer, vem essa lembrança em você E você foge da realidade Você volta como se fosse um lance fantástico Utópico, sabe? É uma coisa que não existe mais É irreal Mas você está sempre Um saudosismo, né? Que aí eu achei interessante a coisa do irreal Porque você, às vezes, romantiza um passado Sim, exatamente E como se fosse só aquela coisa boa Só a coisa boa E, às vezes, desvaloriza o seu presente, né? E tem coisas boas no presente também Então, a gente tem que... E aí a gente cria uma coisa... E acho que a gente... Eu, por isso, estou pensando muito assim Tem que ver as coisas boas de agora Porque não vai mudar, cara Você não vai voltar no tempo Você não vai... É uma lembrança legal Vira e mexe, volta na sua cabeça Mas procura ver as coisas boas Que estão acontecendo agora E bora pra frente, né? Vambora É isso Interessante E aí, voltando, né? Você fala de novo Da solidão, né? Eu sei É uma liberdade E é interessante, né? Às vezes, quando você está... Tem momentos que você fica querendo ter uma solidão, né? Sim Tem hora que... É na sua Você quer um... Eu acho que todos nós temos, né? De buscar momentos assim De introspecção, né? O problema é se esses momentos fazem... É, aqui é um caminhão que está passando aqui Um trator Ah, tá Eu estou morando na zona rural agora Desculpa O trator está aqui O trator está na beira da rua Muito bom, meu Pio Já foi Mas é isso Essa solidão é uma liberdade Mas você tem que tomar muito cuidado Para você não se virar um ser insociável também Gostar da solidão Vamos botar assim Não é muito bom também, não Mas tem hora que, às vezes, é legal E ainda voltando aqui Só para a gente ver mais um ponto aqui Que você fala Estou perdido em sonhos, revoltas e depressões Que me dão abrigo para fortes emoções, né? É como se fosse um escudo para você Uma cabaninha que você se esconde ali Para se fortalecer Apesar de ser coisas... Sonhos, revoltas, depressões Principalmente os sonhos, né? É uma maneira de você se... Se abrigar ali Para tentar se fortalecer de alguma maneira Em relação a algum tipo de realidade Que você não esteja gostando Sei lá Revolta também é bom É uma maneira de você se fortalecer É bom se revoltar de vez em quando também Não ficar muito apático também, né? E a depressão é isso A depressão é quando você não se sente legal Depressão... Aquela depressão brava Aquele sentimentozinho que você dá uma caída E você... Vocês, na verdade, esses três sentimentos Sempre, de alguma maneira, vão te fortalecer Se você souber dosar isso Vão te fortalecer também Você pode ficar forte Excelente Não pode cair, né? Se cair... Já era É... A gente tem que estar sempre atento, né? Acho que a gente tem que estar atento aos sinais Nossos mesmos, né? E você está sempre atento, né? Mas essas situações fazem parte da vida Sabe lidar com ela, né? Não é só festa, né? Não é só alegria, né? Exatamente Maravilha 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 Maravilha